Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal E hoje o vídeo é pra contar uma novidade aí pra vocês Na verdade, tava meio atrasada essa novidade Vocês viram várias mudanças, né? Aconteceu várias coisas na minha vida E eu tô bem ausente aqui do canal, peço desculpa Vou tentar voltar com o canal o quanto antes Tô gravando alguns vídeos pra já tentar deixar editado Mas a novidade é que eu estou grávida de novo, gente E a novidade também é que eu já estou de 39 semanas Sim, isso mesmo, já tô praticamente indo pra maternidade, pra parir Eu estou grávida do meu segundo baby Ele é um menininho também, então vou ter dois menininhos aí E foi até um susto quando eu descobri que eu estava grávida Então, por isso que eu nem divulguei muito Algumas pessoas viram no meu Instagram, que me seguem lá no Instagram, sabe? Então, é isso! Essa é a grande novidade E também vou contar algumas coisas que eu tô sentindo nessa gravidez Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo Mas antes de começar o vídeo, eu já peço aí pra você clicar aí pra mim em gostei Se inscrever aqui embaixo no canal E também me sigam lá no Instagram, Adriana Urata, que eu sempre estou por lá Então, bora começar esse vídeo? Vem comigo! Bom, gente, ó o barrigão Um dessa minha segunda gestação Bom, eu nem tenho muitas fotos nessa gestação Aconteceram várias coisas bem turbulentas na minha vida Nessa minha gravidez Então, eu até deixei um pouco de gravar os vídeos E também eu tô trabalhando Hoje eu trabalhei, por exemplo Então... Bom, vou contar dez coisas que eu senti nessa gravidez Cada gravidez é uma coisa diferente da outra Eu tive alguns outros sintomas mais apavorantes na outra gravidez Na minha primeira gravidez eu tive diabetes gestacional Então, eu tinha que aplicar insulina Agora, no finalzinho da gravidez Eu tive uma alteração na minha glicose Então, eu tenho que picar o dedo todos os dias Pra ver como que tá a minha glicemia Até então Pelo que eu tenho de base na minha primeira gravidez Com essa Eu tô sentindo que a minha glicemia ainda tá mais controlada Nessa gravidez eu tive bastante enjoo Não igual a primeira Primeira coisa que eu senti, assim, nessa gravidez Foi enjoo Na outra gravidez, na primeira Eu tive bastante Nessa eu tive moderado, assim Eu consegui controlar mais Nessa segunda gravidez Eu tive muita azia Muita azia Eu tenho azia até agora Tipo assim, desde o começo Que eu descobri a gravidez Até agora Tudo que eu como Me dá azia Até eu reclamava muito com a minha obstetra Ela passou um remédio pra azia Mas, assim Não adianta nada, gente Então, o negócio é comer Controlar Segurar Porque, assim, a azia vem e sobe E é um negócio horrível O terceiro sintoma que eu senti bastante agora Tanto no começo como no final Foi dor de cabeça Eu tive bastante dor de cabeça E eu tenho desse lado aqui Que é o lado direito Sempre Outra coisa que eu senti Nessa gravidez Calor, gente Eu sinto muito calor Muito calor E ainda por estar calor Eu sinto mais calor ainda Então, assim Eu não consigo dormir sem ar-condicionado Às vezes eu vejo as pessoas de blusa E eu tô lá, tipo Pegando fogo Eu sinto muito calor Nessa gravidez E eu não sei porquê Outro sintoma que eu tive Foi alergia Tive bastante alergia, assim No começo da gravidez Ainda tenho Principalmente nas mãos A minha dermatologista falou Que é normal Porque eu Como eu tenho Outro bebê Né? Meu outro filho Então eu fico higienizando Muito a minha mão Toda hora E eu acabo usando Tipo, lencinho umedecido Ou outros produtos Tipo, detergente Então, assim Eu tive bastante alergia Principalmente no começo Nos primeiros três meses É... Tive que tomar remédio Pra alergia Tive que tomar Passar pomada também E até agora Eu tenho que fazer isso daí Alergia também É outra coisa Que eu senti muito Assim, nessa gravidez Outra coisa que Eu senti muito É dor No pé da barriga Assim, gente Eu me canso muito E às vezes À noite Dói, assim Sabe? Na minha primeira gravidez Eu não sentia tanto isso Perguntei pra minha obstetra Eu falei que é normal Por causa do peso do bebê Outro sintoma Que eu Assim Parece que tô virando um balão Gente Eu tô muito inchada Muito Muito inchada Isso não aconteceu Na minha primeira gravidez Mas nessa segunda Tipo assim As minhas pernas O meu pé Ele parece um pão Juro Eu não imaginava Que eu ia inchar tanto E eu tô inchada Se vocês virem A minha boca tá inchada Tipo O meu rosto tá inchado O meu pé tá inchado Minhas pernas tão inchadas Então assim Chega no final do dia Eu tô muito inchada Na minha primeira gravidez Eu não tinha tanto essa sensação De tá tão inchada Sabe? Outra coisa que eu senti muito Nessa gravidez Igual na segunda Só que na segunda Eu era proibida Essa também Tô meio proibida É desejo de doce Gente Eu desejo todo dia um docinho Por isso Eu não paro de pensar em doce Doce, 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 doce Depois que eu tive o bebê Na primeira gravidez E assim Comecei a amamentar Eu perdi totalmente a fome Eu não sei se eu cheguei A falar pra vocês Mas tipo Na minha dieta Nos 40 dias Eu meio que voltei 100% no meu preço E nessa O meu outro sintoma Foi que eu engordei mais Tipo assim Não sei se eu engordei mais Mas tipo Parece que eu tô mais inchada Mas não sei A minha sensação É que eu engordei mais Nessa gravidez E por último Nessa gravidez Alguns exames Indicaram que Eu tô com falta de ferro Então Eu tenho que tomar O suplemento De manhã Na hora do almoço E na hora do jantar E mesmo assim Meu ferro tá super baixo Os obstetras Estão falando Que eu tenho que implementar Via venosa Tomar no hospital Ferro Na veia A medicação E uma coisa engraçada Gente Meu plano de saúde Não cobre Vocês acreditam nisso? Que o plano de saúde Não cobre Eu tomar Uma medicação na veia Eu tenho que pagar É um absurdo Mas Como eu tô com essa Deficiência de ferro Eu preciso suplementar Então além de eu Suplementar em casa Tomando Eu tô tomando no hospital Amanhã por exemplo É outro dia Que eu vou ter que suplementar Eu tive que fazer um exame Que era um mapa Porque eles estavam desconfiados Que nessa gravidez Eu estava com pressão alta Então É perigoso Por ter Tipo assim Pré-eclampsia Essas coisas E eu fiz um mapa Que é um exame horrível Que você fica Com um aparelhinho Assim no braço E fica medindo A cada 15 minutos Depois a cada meia hora E você Fica o dia inteiro Com isso te apertando Como se você estivesse Tirando pressão Tipo o dia inteiro Até dormindo E graças a Deus Esse mapa Mostrou que A minha pressão Tava tudo normal Era realmente Estresse Das coisas Que estavam acontecendo Na minha vida E não era nada Assim Em questão da gravidez Esses foram os sintomas Dessa gravidez Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Se vocês gostaram Clica aí pra mim Gostei Não se esqueçam aqui De se inscrever aqui embaixo No meu canal E também me seguir lá No Instagram Adriana Urata Que eu sempre estou por lá E no TikTok também Então Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau